Gente, a ETH, o étero, o gás da rede Ethereum, está com uma certa dificuldade de superar a mediana do canal de Keltner. Chegamos a fazer um pavio hoje acima da mediana. Batemos na máxima 1.233 e recuamos. A mediana está em 1.227. A gente está aprisionado nesse momento entre a mediana e a base da nuvem na projeção, que está em 1.201, 1.202. Agora a cotação em 1.209. Ela vai ter que se decidir nas próximas horas se vai fazer explodir essa cunha triangular que ela está formando com fundos ascendentes e topos descendentes, se vai explodir para cima ou para baixo. Provavelmente vai buscar o centro gravitacional da nuvem na altura dessa congestão aqui, desses topos aqui e dessa congestão aqui que foi desenhada entre setembro e outubro de 22. e esses topos aqui que obviamente estão na memória do mercado porque impuseram essa corretiva. Eu tenho para mim que a partir agora da segunda, terceira tentativa de superar a mediana, a ETH eventualmente vai conseguir. Pode ser que demore mais um ou dois candles no diário, mas vai superar e aí vai partir para dentro da nuvem. Aí não vai ter nada que segure ela até o centro gravitacional da nuvem que está em 1.315. Daqui a pouco eu volto com BTC no fim de tarde, Polkadot Kuzama e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.